O Conqueting Menos e O Conqueting Menos E O Conqueting Menos E Por Vocês amam, vocês vivem hoje, vocês vivem hoje E agora, vocês vivem hoje Vocês vivem hoje Vocês vivem hoje O que é o que é o que é? O que é que é o que é? Amém. Sôndre esse bêrkite ele aratão na cêldu ou kongiro Quezesse a o deyra javob Deu chun, que chássib el han a lo calabant Deu chánsan o ol que quays süz belan berada javob Aqırhig una digallar eșue mas mê Aqırhigama si shumdan boche lamas mê E tu no kuul hoy lap Get ke nige sabap topo ol malen Parque, chumda kifat, Men se engeu o xap, Kichol madem. O que você quer mais de, 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 And I'm going to say, I love you And I'm going to say, I love you And I'm going to say, I love you Põe lá mano, o conque tem menos ação que pode Se exame, se essa de achas que põe mais de um som They are the most important thing to me Children, I am going to to my own When I am so happy, I will come here And I will come here I will come here E-mails that they will be given me He will come here I will come here I will come here Who will respond to me E aí